Marcos. Sim, patrão. É o seu primeiro dia de trabalho aqui comigo, não é isso? Pois bem. Marcos, você vai trabalhar por aqui, ó. Tá vendo esse mato menor? Tô vendo. Trabalha por aqui. Já você não, gente. Você vai pegar o mato mais grosso e mais alto. Patrão, por quê? Eu trabalho com você três anos. Ele chegou agora e vai pegar o mais fácil? Jair, você é porque ele não tem muita experiência. E você já tem. Você entendeu? Entendido, né, Marcos? Tá certo, Patrão. Trabalha por aqui, ó. Não sai desse limite, não. Por certo. Jair, você tem mais experiência a pegar por lá. E, Marcos, tenha cuidado, irmão. Aqui tem muitas cobras. Cobra? Vai, não vai. Jair está encontrando cobra por aqui. É isso, Jair? Pois é. Cuidado aí, cara. Viu, Marcos? Tá certo, Patrão. Muito bem. Ó. Dez horas. Pode largar. Você larga dez. Pra pegar de duas. Tá bom? Tá certo, Patrão. Viu, meu querido? Beleza. É você, você fica, né, Jair? Vem. Qualquer coisa, eu tô na casa grande, viu? Tá. Vou pegar por aqui. Faça bem. Cuide dele, Jair. Sim, senhor. Lembre-se. Ajude um amigo. E na sua maior precisão, nascerá um irmão. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que demora daquele cara? Mas tem problema não. Vai ser a última refeição dele mesmo. O que demora daquele cara? 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 É isso aí, galera. É isso, Marco? É isso, Marco? É verdade. Tomo junto, galerinha. Foi o vídeo de hoje, foi simples. Mas quero que vocês reflitem e compartilhem bastante. E vamos deixar nosso Instagram aqui, pessoal. E vamos deixar nosso Instagram aqui, pessoal. Segue nós lá. Valeu!